Olá pessoal do BlackBoss, você vai falando, Henrique. No vídeo de hoje eu vou continuar com a raça de cavalo, né? E hoje a raça, na verdade é a terceira raça, e é o Frisio, também chamado de Frisian. Eu vou ler um pouco dele, a origem, as coisas. O Frisio, também é chamado de Frisian, como eu falei, ele é uma raça de cavalo de cor negra, originária da Frisia. Eu estou mostrando aqui também, porque aí vocês conseguem ver também. É um animal de temperamento dócil e fisicamente bastante robusto, então ele é robusto. É criado principalmente na Frisia, litoral, litoral norte dos Países Baixos. De onde o Sr. Egerina, seu nome é difícil datar a origem de cavalo Frisio com precisão. O nome científico dele é Frisian, né? A origem é a Frisia, clássica de São Raça e a clássica São Superior, cavalo. E o nome em inglês é Frisian Horse. E a altura dele é de 1,65 metros a 1,75 na semeia. Agora eu vou mostrar umas imagens. E também vou mostrar meu desenho do cavalo Frisio. Não sei se vocês viram, o outro foi... Ah, e quarta-feira mostra o próximo cavalo. Então, fiquem ligados. Esse aqui é o meu cavalo Frisio, que não ficou... Ai, vou botar mais pra casa. Que não ficou muito parecido, né, gente? Mas, foi o que deu pra fazer, né? Eu tentei imitar um, mas... Eu tentei imitar essa imagem aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês as imagens. Ai, eu mostrando as imagens, fica bem mais fácil. Eu imitei essa imagem aqui. Espera aí. Essa imagem. Olha que linda, né? Dá pra ver muito bem, por causa da minha cortina, né? Essa aqui é a foto maior. Não sei por que tem aquela escrita. Bom... Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo em queijo e tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo em queijo 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 em que Obrigado.